salve galerinha é esse vídeo que eu fiz agora aí eu contei uma história né da minha irmã e comi aquela comida maravilhosa que eu tô até agora sentindo vontade de comer de novo mas aqui é difícil encontrar bucho para botar no feijão adoro é eu prometi que eu ia gravar um vlogzinho na estrada mostrando a praia ali de Serra Grande Leus e Itacaré só que não teve como o ônibus veio muito cheio em questão da pandemia eu coloquei duas máscaras uma por cima da outra e tava muita gente não tinha como gravar né aí eu preferi não gravar tá bom mas vai ter outras oportunidades com fé em Deus aí eu vou postar esse vídeo é um vídeo curto não tá nem 12 minutos 10 minutos não sei mas aí a decorrer da semana a gente vai fazendo mais amanhã vou fazer outro e é isso tá bom espero que vocês gostem gostem já estou anotando ali o nome das pessoas que querem que mande salve você que quer deixe lá que aí eu já anoto e mando tá bom eu agora vou começar a postar vídeo mais esses horários mais cedo porque eu já percebi quando eu posto vídeo mais tarde quase ninguém é assistir ninguém que eu falo assim gente é porque já tem quase 17 mil inscritos né então as visualizações estão caindo um pouquinho mas é por causa da minha organização que tá muito fraca eu tento me organizar mais tem que ter horário para postar né o povo já fica esperando aquele horário aí um dia eu posto da noite um dia eu posto de madrugada um dia eu posto de manhã aí fica difícil né não tem como o público acompanhar aí nem todo mundo recebe notificação então tá bom Deus abençoe espero que vocês gostem do vídeo ou vídeo simples mas foi de coração salve galera mais um vídeo para o canal hoje eu estou aqui em leu na casa do meu babalorixá que as pessoas conhecem mais como pai de santo é teve uma festa aqui eu precisei vir mas festa assim é poucas pessoas né no caso da pandemia mas aí graças a Deus já deu tudo certo e aí agora é já tô me ajeitando para ir para casa aqui tem um feijão reforçado salada um pouquinho de macarrão tem bucho tem jabá tem bacon e aí eu vou comer não dá para mandar salve porque eu não anotei mas no vídeo de amanhã eu mando e aí a gente como tava querendo comer esse feijão e aí e faltou uma pimentinha mas aqui eu não como pimenta não E aí gente vou contar uma história hoje de uma pessoa só que o nome dessa pessoa eu só vou poder falar no final do vídeo tá porque quem não assistir no final não fala o nome dela não tá logo na estampado e aí a gente puxa E aí a ela é minha irmã e ela sempre foi evangélica né não tem porque ela era mais nova sempre foi evangélica só que ela sempre teve vontade vontade de se casar e família Ela arranjou um namorado Paulista Ela começou a gostar dela E vice-versa Ela foi pra São Paulo Praticamente fugida Porque na época o pai dela não aceitava Até meu pai também Não aceitava Mas por ela ser nova, né? Aí eu lembro dela Cinco e meia da manhã Pegando um ônibus que ia pra Itabum, ó A minha mãe no meio da rua chamando ela E eu também, bora, venha Ela foi embora Naquele tempo Não tinha WhatsApp Não tinha Muita coisa de telefone, não Era carta Aí eles gravaram a carta É, eles me escreveram a carta Mandou dizer como tava Eu sei que pouco tempo depois Ela mandou um Um álbum de fotografia já casada Ela casou Engravidou O primeiro filho dela faleceu Com dois meses Que é bucho Ô gente, que tristeza, meu Deus A morte daquele menino Eu brigava Mas ela brigava Acho que até hoje A gente não consegue ficar Duas horas junto Aí Uns tempos depois Ela engravidou de novo O filho dela Tá aí até hoje Tá com Quinze anos Aí só que aí Depois ocorreu Que ela se separou Aí Veio pra Maraú Aí gente Quando foi em 2015 Em 2013 Aí ela casou de novo Ela já tinha saído da igreja já Viu Ela casou de novo Aí Com isso que ela casou Ela teve Dois filhos Tá tudo grande já Acho que um já tem Seis pra sete anos Só que aí Ocorreu que ela se separou De novo Não deu certo Separaram numa boa, né Aí hoje Ela tá aí Morando em Maraú Já construindo a vida Graças a Deus Já fez a casinha dela Casa bonita Casa de laje Casa grande Aí tá namorando Rapaz Não foi isso Muito não Mas tem a pinta De ser gente boa Viu Mas minha irmã Já sofreu Eu peço a Deus Que Que agora ela Fique feliz, né Que a pior coisa do mundo É a pessoa viver infeliz Aí gente Essa foi Um pouco da história Um pouco Da história Da minha irmã Que é assim Eu não tenho mais História minha Pra contar Posso contar O que acontece Hoje De hoje pra frente Mas no passado Eu acho que eu já Contei tudo pra vocês Só se eu lembrar Mas um inscrito Um amigo Pediu pra mim Pra eu Contar Coisas de outras pessoas Também Aí eu tô contando Viu Então gente É Eu vou continuar Eu tô indo pra casa já Daqui a pouco Em nome de Deus Eu vou pegar o ônibus Aí Na estrada Em Leos Ali Em Maraú Eu vou gravando Uns trechinhos Pra vocês verem Como é a estrada Desculpa A estrada de Maraú É de barro ainda E tem asfalto Aí eu vou gravar A estrada Daqui da beira da praia De Leos E gravo lá Pra vocês conhecerem Tá bom Vocês que nunca vieram aqui Muito bonita a festa Viu Amanhã eu vou postar Lá no meu face As fotos Vocês que Querem ver Meu face É Natan ASMR Maraú E eu vou postar No instagram Também Da festa Que teve aqui Natan ASMR Maraú Viu gente Então a gente Continua um pouquinho Pra terminar O vídeo Lá na estrada Beijo Eu não vou comer Esse pedaço aqui Porque é bacon Eu não gosto de bacon Eu não gosto de bacon Eu não gosto de bacon Obrigado.